Hoje eu vou apresentar aqui para vocês essa mágica aqui por trás dos aplicativos, né? Nós temos desenvolvedores, PHP e outras linguagens que acabam fazendo as nossas APIs para a gente consumir no mundo mobile, né? E a gente só torna a consumir essas APIs e nos preocupa tanto, né? Como é que está o desenvolvimento daqui, né? Como está o desenvolvimento dos nossos serviços aí. Vou para a parte chata, apresentar um pouco aqui sobre quem sou eu. Eu sou criador e mantenedor de alguns grupos de PHP. O Silex, o Laravel e esses outros ali eu nem vou comentar porque nem interessa muito para vocês. Sou instrutor For Linux, WebSchool.io. Na For Linux eu sou instrutor físico, então aula noturna. O WebSchool é online. É um projeto, é um curso que nós temos lá de PHP, Angular e assim por diante. Tudo free, grátis. Só acessar e fazer o curso lá com a gente. Aqui está meu GitHub. Vai ser onde vão estar os códigos que eu vou apresentar aqui na palestra para vocês. Vocês podem pegar lá. Meu Twitter, para quem quiser. E o Facebook. E fazer uma amizade depois, falar de PHP também. Eu sou autor do livro de certificação PHP, junto com o Matheus Marabesi. Não sei onde ele está agora. Esse livro aqui foi lançado recentemente. Não tinha nenhum no mercado brasileiro. O pessoal só conseguia esse material aqui de certificação na língua inglesa ou... Não sei, acho que até em espanhol tinha também. Mas em português nós não tínhamos nada aqui para a galera estudar. Nesse livro aqui, além da gente abordar os assuntos da certificação, nós nos preocupamos em o desenvolvedor saber utilizar o que ele está aprendendo, além dele se certificar. E tentar impulsionar um pouco a certificação, porque nós no Brasil só temos 453 certificados ZEND, PHP. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês também a Laravel PagSeguro. Foi criada por mim. Eu fui o criador inicial dela. Hoje eu não acompanho muito o projeto. Está sendo mantido pela comunidade. Minha preocupação maior quando eu desenvolvi a Laravel PagSeguro era facilitar tanto para desenvolvedores PHP que já utilizavam do PagSeguro, como para desenvolvedores mobile. O Michael, particularmente, desenvolve usando o FoneGap Ionic. Está tendo bastante Xemery, né? Hoje aqui eu ainda não dei uma olhada. Mas parece ser bem legal pelo finalzinho da palestra que eu peguei. Eu vou dar uma olhada. Eu entrei nesse mundo graças ao FoneGap Ionic. Então, eu senti falta por trabalhar com Gators de pagamento. Uma forma de tornar fácil a integração entre um PagSeguro. E por que o Laravel, né? Que é esse framework que eu vou apresentar aqui em PHP. Ele é fácil. Você vai baixar. Pouco tutorial. Acredito que uns dois, três vocês já conseguem utilizar. Mesmo sendo desenvolvedor de outra plataforma aí. Sendo .NET, Ruby e outras linguagens. Vocês conseguirão utilizar o Laravel com uma facilidade muito grande. É um framework muito fácil de utilizar. Eu vou apresentar aqui para vocês um pouco do projeto. Eu tenho que ficar um pouquinho dando volta aqui. Porque o meu note ficou aqui atrás. Não está indo. Então, aqui está a documentação da Laravel PagSeguro. Ele está no GitHub. A documentação a gente está trabalhando. Porque tem uma galera que está utilizando a Laravel PagSeguro. E não é desenvolvedor PHP. Então, está tendo um pouco de dificuldade para entender. Mas ela é bem fácil de utilizar. Basta que vocês sigam dois, três passos para instalar ela. E fazer a sua integração com o Gator de pagamento PagSeguro. Então, para quem conhece PHP, ou para quem não. O Composer é um gerenciador de dependências para PHP. Para ele funcionar, você precisa ter um arquivo composer.json na sua estrutura. E lá, ele vai ter uma linha que é denominada Require. Para você. Você implementa no seu Require a Michael Laravel PagSeguro. Da forma que está aqui. Certo? Insere essa linha. Para instalá-lo. Dá um Composer Update na sua estrutura. E aí você tem duas linhas aqui a serem inseridas. Isso num projeto Laravel. Que é o que está sendo apresentado aqui. Ele tem dentro do config app. Isso passa config script app.php. A inserção de um provider. Para que o Laravel PagSeguro funcione. Para você. Então, você insere esse provider. Insere também uma Elhas. Para o pacote funcionar. São duas inserções de linha. Que vocês vão precisar fazer. Executar esse comando. Pega a P.Artsenvented Publish. Ok? Ele gera os configuradores para você. Que são essas linhas que são mencionadas aqui. E o que você precisa para fazer sua compra? É enviar a lista de dados. Para ele. Então, você vai falar para ele uma descrição. Quantidade, valor. Você monta lá. A sua requisição de compra. E basta que você dê um Create From Array ali. Um Send. E você já enviou para o PagSeguro. Hoje, será apresentada essa parte de criar para vocês. Uma API utilizando o Laravel Framework. Essa estrutura aqui que está sendo apresentada. Pode sim se tornar uma API. Para consumo no mobile, tranquilamente. E é isso que a gente vai falar. A gente vai falar de APIs aqui no mobile. Por que vocês precisam saber disso? Muitos aplicativos hoje. Que eu tenho acesso. E vocês também. Vocês se logam e preferem se logar via botão do Alt do Facebook. Do que preencher um e-mail e uma senha no aplicativo. É mais cômodo fazer isso. Mas como é que o app de vocês vai conseguir se comunicar com o Facebook? Sendo que o Facebook utiliza outra linguagem. E não a do celular. Então, essa comunicação que existe entre o seu mobile e o Facebook. É feita via API. São feitas via serviços. Que a empresa disponibiliza para vocês. Não faz sentido a empresa dar acesso ao banco de dados deles. Para vocês verificarem se usuarem sem instalar. Precisava criar uma forma de se comunicar. Antes das APIs no padrão REST. Que é o que eu vou apresentar aqui para vocês também. Nós tínhamos o protocolo SOAP. Mas para quem é do mundo mobile, isso não é legal. Porque é um certo peso. Não que seja impossível de se utilizar no padrão SOAP. Uma troca índice entre o seu aplicativo mobile. Que vocês vão desenvolver. E as APIs das empresas. Só que há um certo peso. E a internet mobile no Brasil, a gente sabe que não é tão legal. Não é rodar tão interessante. Então, essa troca de informação entre o seu aplicativo e a empresa. Pode demorar. E o seu usuário fechar o seu aplicativo. Para não ter paciência em esperar. Então, pensando em tudo isso. O protocolo que foi criado. O REST. Eu vou apresentar para vocês. Visa trabalhar em cima do HTTP. O que ele é? Basicamente é uma técnica de geriria de software para sistemas de hipermídia. Aqui. Ou, simplificadamente. Para quem trabalha com HTML. Sabe que existe o form. Aqui. Um form básico. Para envio de um input text. REST. Simples. A gente tem um método lá. POST. E um ENCTYPE. Para envio de arquivo. Nós, quando trabalhamos com HTML. Achamos isso interessante. É fácil de fazer. Você cria. Dois atributos no seu form. E envia para o seu script. Isso é bem legal de fazer. Por que não levar isso para o mundo das APIs? O mundo do serviço. Por que não levar essa facilidade para lá? Então, nasceu o conceito REST. Ele visa abstrair essa camada de comunicação para você sobre o protocolo HTTP. Então, ele vai trabalhar em cima desse cara. Então, toda a facilidade que vocês têm aqui. Eu gosto de usar HTML porque é o que todo mundo começa, né? Acaba dando uma olhada inicialmente. Então, sabe que ele é bem tranquilo de aprender. Certo? Por que não levar essa facilidade que vocês aprenderam com HTML para o mundo das APIs? Para o mundo do serviço. Para quem já trabalhou com SOAP, sabe que não é tão legal criar uma estrutura do seu XML na parte do servidor para o seu cliente. Dá trabalho. Não é tão legal. No conceito aqui do REST, geralmente a gente trabalha com a questão de uma requisição e uma resposta. Sua resposta se baseia em ter dois tipos. Ou um XML ou um JSON. Só que eu posso garantir para vocês que a maioria das APIs preferem utilizar um JSON. Um JavaScript Object. Porque ele é mais leve do que o XML. Mas ainda tem muita gente utilizando o XML, tá? Pode ser que vocês consumam algum API com o XML. Não vai ter muito o que fazer. Mas JSON, ele é mais fácil de criar e mais fácil de ser lido. Então, o conceito REST, ele provê para você toda a facilidade que o HTTP tem para criações de APIs. Ok? E por que esse cara aqui do nosso Laravel aqui, né? Está sendo mencionado. Hoje temos empresas que estão utilizando ele na sua estrutura. Eu posso mencionar duas que são a Leroy Merlin e a Ideal Invest. Que já tem sistemas feitos sobre a estrutura do Laravel. Para ele ser um framework fácil. Ter uma estrutura de MVC fácil de utilizar. Tranquila. Não dá trabalho. Por que jogar tudo isso fora e refazer? Não faria sentido. Posso colocar uma camada de API. Uma camada de serviço com os dados que eu já tenho na minha empresa. Eu já tenho dados úteis na minha empresa. Dados que eu posso disponibilizar para um parceiro. Mas, obviamente, eu não posso disponibilizar a minha camada de modelo. Que é a minha camada que conversa com o banco de dados para esse parceiro. Eu vou ter que criar um serviço para ele. Uma comunicação entre o dado que eu tenho na minha empresa. Para que ele possa consumir no seu aplicativo mobile. E hoje nós sabemos que as empresas praticamente não vivem dos seus desktops. Dos seus sistemas web. Quase todo mundo quer aplicativo agora, né? Geralmente ninguém também quer pegar um notebook sem ir na sala. Que é um tablet. Só que. Você inserir uma camada de dados muito grande no seu app. O seu cliente, o seu aplicativo. Com certeza ia ficar bem nervoso com vocês. Ia falar, cara, eu uso esse aplicativo e acabo com todo o meu espaço do celular. Não faz sentido. O que você teria que fazer? Criar uma API. Para ele inserir para vocês esse dado. Então aqui, hoje, um aplicativo mobile sem os APIs é difícil de existir. São muito consumidos no mundo mobile. Para quase tudo. Para logins, para exibições de dados, para inserção de dados. Para N motivos vocês vão usar um API. Na empresa de vocês. E esse framework aqui, ele trabalha muito bem com essa separação. De você ter a sua camada de um RP, uma camada de portal, uma camada site, para você. Você tem N camadas. Você pode modularizar ele e ter a sua camada de serviço também para responder para o seu mobile. Então ele vai atender tanto a empresa quanto os aplicativos da sua empresa. Não precisam ser da mesma equipe. Pode ter um desenvolvedor PHP fazendo as APIs da empresa. E se for PHP a linguagem, pode ser uma outra também. E em Laravel, nós temos uma biblioteca que é conhecida como Jingle API. Aqui. Que facilita essa criação desse mundo de APIs. Porque ele é vasto. Ele é grande. Quando você fala de criar uma API, você tem que se preocupar com verbos de resposta. Eles vão responder num verbo get, um verbo de obtenção. Ele vai mandar um verbo post, é um verbo de inserção. Então você tem que se separar, porque você está criando um serviço para uma empresa. Quando o cara vai consumir seu API, o que ele espera é que pelo menos você esteja seguindo o verbo. Mas muitos desenvolvedores acabam tendendo a não seguir o verbo corretamente. Ele coloca um post para deletar. Um get para inserir. E isso é confuso para quem está consumindo. O cara vai consumir API e ele vai falar, cara, não estou entendendo. O get era para obter, está inserindo? O post está deletando? Então, assim, fica muito confuso, né? Para quem está fazendo isso. Então o Dingle, essa biblioteca, ela se preocupa em separar corretamente para você as estruturas de resposta, criações de endpoints e estarão tudo sobre comandos. Serão executadas todas via um comando. O Laravel trabalha com um comando interno via terminal na estrutura dele, que é conhecida como Artisan. Já vem comandos para a criação de controllers, views, models e etc. A Dingle, quando é instalada, já vem para você disponibilizados comandos para criações de endpoint, configurações de domínio, tipos de API, APIs públicas ou não. São todas configuráveis em sua estrutura. E para instalar o Laravel, já que ele está sendo apresentado aqui, está sendo falado que é tão fácil de instalar. Existem duas maneiras de instalar ele. Você pode executar um Composer Global Require. Executando esse cara no seu terminal, você vai poder executar o comando laravel new blog, por exemplo. Ao executar esse comando, ele já cria a estrutura Laravel para você. Já vai estar tudo funcionando. Basta que você configure o seu banco de dados. Se tiver banco. Ou você pode fazer via Composer Create Project aqui e o restante da instrução, para não ficar lendo aqui. Essa segunda aqui não é legal, porque toda vez vocês vão ter que executar esse comandinho. O de cima é um pouco mais interessante. Já está lá uma estrutura de Laravel nova. É só laravel new o nome da estrutura que vocês vão fazer. Então a de cima é melhor para quem for utilizar o Laravel. Para testar o Laravel, aqui quando você baixa ele pela primeira vez, você entra na pasta que você obteve, o seu Laravel, dá um php artranserve. Feito isso, ele vai mostrar para você, Laravel 5 está instalado com sucesso. É só utilizar a estrutura. A estrutura dele aqui, eu vou passar bem rápido, porque a gente não tem bastante tempo. Ele tem essa pasta vendor, aqui do framework, que é onde vão estar as suas bibliotecas. A pasta public é o que o usuário vê e só o que ele tem acesso. O restante é a estrutura sua, ele não tem que ter acesso. Config são as configurações dessa estrutura Laravel que vocês têm. Vai estar configurações de banco de dados, e-mail e assim por diante. Estarão na pasta config. Storage é uma pasta que o próprio framework gerencia. É dele, é gerenciamento dele. App é o seu sistema. É lá que vocês vão codar. É nessa pasta. E, para você continuar aqui, inicialmente no Laravel, você vai ter um cara chamado environment nele. Que é um ponto env na sua estrutura. É nesse cara que vocês colocam aí o seu banco de dados, usuário, senha. Os seus configs daquela pasta anterior lerão o environment. Por que é legal esse conceito? Porque cada máquina tem o seu environment. Cada máquina tem sua configuração. Elas não são iguais em cada máquina. Então, o Laravel tem um esquema de app keys dele, interna, que tem como você identificar aonde o Laravel está e quem está utilizando aquela estrutura. Se algum desenvolvedor fez alguma coisa ou se tem alguém tentando invadir o seu sistema. Tem como identificar por chaves. Então, esse environment aqui, ele não vai ser comitado em seu Git. Ele é um cara que tem que ser ignorado. Ele só pertence a cada estrutura de aplicação que vocês tiverem. Então, cada desenvolvedor tem que ter a sua environment. Cada um tem a sua configuração de ambiente. Aqui é um exemplo do Envy. E o Jingle aqui, para instalar ele, Composer Require, Provider dele e Vendor. São três comandos que você executa no Jingle. Esses três comandos tem na documentação, na parte de instalação. Então, vocês vão executar os três, nesta ordem, Composer Require, Provider e Vendor, para deixar ele funcionando aqui. Outra coisa que tem que ser configurada no seu Envy é o tipo de API que você vai trabalhar no Laravel. Então, são três tipos que você configura, que é a árvore de tipo da sua API. Você tem a tipo X, então você vai colocar API Standard Tree igual a X no seu Environment. que vai dizer que a sua API é para ambiente local ou privado. Você tem a PSR, destinada para projetos que são distribuídos comercialmente. Aqui também. E para configurar esses caras, estão a última linha ali. O VND são destinados para projetos públicos, que é o nosso caso. Aqui. Literalmente público. Então, a nossa palestra aqui, ele estaria como VND, a nossa API. Um domínio para que ela trabalhe. Então, ela trabalhará sobre esse domínio. Então, eu falo no meu Environment, que essa API aqui que eu estou criando, trabalha no API Domain API Pastra Laravel. Ou seja, toda a estrutura de camada do sistema não responde a essa rota. Essa rota aqui é particular da sua API. Não tem resposta para isso aqui. Então, o sistema não lê aqui, só as suas APIs. Ou seja, como eu tinha comentado do verbo GET, se você criar um GET para obtenção de uma página da API, só esse domínio tem acesso. e não o domínio da estrutura aplicativa do sistema. Não faria sentido ela ter esse tipo de acesso. E onde fica essa questão das rotas? E aonde você testa a sua API Palestra Laravel, que é o meu exemplo? Você entra na estrutura do seu Laravel, do seu aplicativo que você instalou, executa PHP Adsense Server Host API Palestra Laravel. Lembrando que, para quem conhece, tem que estar no ETC Host Slata. para apontado para 127. Senão ele não vai conseguir ler esse host aqui. Manda o Laravel apontar para cá. Vai no seu arquivo de rota e cria a sua rota. Lá, um GET, um POST, um PUT, um DELETE. E lembre-se, a sua API só responde nesse host. Aqui. Aqui nós temos os tipos de rotas que vocês podem utilizar, que é GET, POST, PUT e DELETE. Como cria a sua rota aqui com o Dingo. E é o que eu vou mostrar agora rapidinho, que eu tenho mais cinco minutos. Como eu consumo esses caras na minha estrutura Laravel. Então eu utilizei um Ionic, aqui, para consumir minha API que eu criei em Laravel. E o POSTMAN, para testar a chamada dessa minha API. Então aqui, como eu falei para vocês, a minha API só responde para API palestra Laravel porta 8 mil pessoas inserido. Por que ele está funcionando dessa maneira? Porque o meu arquivo de rotas, aqui no meu Laravel, informa que eu tenho uma rota do tipo POST para este cara. E aí. 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 Então aqui, eu estou na app da minha estrutura, na pasta HTTP, e eu tenho um arquivo ali, host.php. Isso é uma estrutura aqui do Laravel. Então dentro desse host.php é onde eu configuro as minhas rotas para trabalhar com o meu Laravel. Aqui. Vou exibir esse arquivo aqui para vocês. Então está aqui. Eu falo para ele que as minhas rotas da API são da API Dingo. Certo? Falo que a minha versão de API é a V1, que eu estou trabalhando nesse projeto. Que o prefix de grupo, que é o grupo dessas rotas aqui, é pessoa. Então ele pertence à pessoa. Então o grupo de inserção, deletar, update, obter, são do grupo pessoa. Aqui. Eu tenho um get aqui, olamundo, que eu criei. Com um pequeno exemplo para retornar. Esse olamundo aqui, para mim. e meu post de inserção e obtenção. E por último, aqui, meu Ionic App, que consome o meu Laravel. Que nessa resolução não ficou muito legal aqui. Então aqui ele deu só uma quebradinha. Então eu tenho aqui um Ionic Labs, então eu estou testando ele com iOS, aqui, e testando com o Android. Então a minha API, ela recebe essa requisição via Angular, manda para o meu Laravel. Então eu vou inserir um nome e um sobrenome aqui, no meu aplicativo. manda ele inserir, ele fala que foi inserido com sucesso. Essa requisição foi para o meu Laravel, inseriu num banco de dados MySQL, e eu vou dar aqui uma atualizada. Se eu vim aqui, eu tenho uma outra aba que lista esses cadastros para mim, que também é um consumo de API. Então a inserção que eu acabo de fazer está além do de um MySQL, passou por uma camada Laravel e respondeu no meu app. Então meu app, no final das contas, ele consome o arquivo JSON e exibe aqui para mim. Funciona aqui para o iOS e funciona aqui para o meu Android. Bom, galera, desculpa um pouco, foi um pouquinho rápido, porque para 30 minutos tinha bastante coisa. Vocês têm perguntas? Só as perguntas, por favor, a gente está com um tempo um pouquinho escasso, então quem tiver perguntas, só pega ele no Coffee Break ou aqui quando ele sair, só para a gente manter o cronograma, tá? Só anotem, não esqueçam da pergunta, lógico, mas aí lá fora vocês falam com ele. Tá bom? Certo? Bom, o Michael Hidalgo... Obrigado.